Trocar duas vezes de técnico e cada técnico só pode duas vezes. Entendeu, seu Maurício? Olha só, já saiu a primeira rodada. Mas recém acabou, já tem a primeira rodada ali do Brasileirão na sua tela. Dupla Grenal, Inter contra o Esporte e o Grêmio contra o Ceará fora de casa. E o Juventude, encarando o Cuiabá. Os dois que subiram se enfrentam lá em Cuiabá. Está aí a tabela completa e você confere lá no GE.globo também. Bom, quero agradecer a audiência de todo mundo. Então, do gauchão na tela da RBS TV. Valeu a parceria, audiência, o carinho. Essa história aí de Inter e Caxias que contamos. Vitória colorada, o Inter assumindo a liderança. Mas tudo, tudo vai passar amanhã no Bom Dia Rio Grande, no Globo Esporte. Enfim, toda a cobertura para você, é claro, acompanhar e seguir todos os passos deste gauchão 2021. Muito obrigado pela parceria, pela audiência, pelo carinho. Aquele abraço gigante e até a próxima. Então, RBS TV, bem pra ti! RBS TV, bem pra ti! Futebol na Globo. Oferecimento Itaipava. O sabor 100% verão é leve, refrescante e muito verão. Itaipava, a cerveja com sabor 100% verão. Casas Bahia tem de tudo no aplicativo. Compre qualquer produto e ganhe diversão para a família toda. Aproveite! E Itaú, proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito pra você confiar.